Música Um maravilhoso estudo a todos os irmãos e irmãs do canal Teshuvá Total Aqui quem vos fala é Marcio Luangelo e Karen, mais um programa Arte Escrita E estamos estudando agora Provérbios de Salomão, Michlish, Lemão, isso mesmo Capítulo 3, né, já estamos indo agora ao final do capítulo 3 E vamos resgatar um pouquinho o final, né, o que a gente estudou na segunda-feira passada Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata E maior o seu lucro que ouro fino Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que mais possas desejar Não se pode comparar a ela Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riqueza e honra Então, aqui a gente entra para falar do que? Sobre o que? Sobre a sabedoria, né, está falando diretamente sobre a sabedoria E aqui, Machal Provérbios, capítulo 3, segunda parte Vamos abrir nossos corações para a gente estudar um pouquinho sobre a grande sabedoria de Adonai Vamos lá, então E aqui, né, vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riqueza e honra Provérbios 3,16 Partindo agora para o 3,17 Derec derec noam nativ shalom Os seus caminhos são caminhos de delícias E todas as suas veredas de paz Provérbios 3,17 Caminhos de delícias E todas veredas de paz Os seus caminhos são caminhos de delícias Como será que é um caminho de delícia? É um caminho de shalom, né? É um caminho de plenitude Onde existe a diversidade Mas mesmo a diversidade Ela vem com sabedoria, com compreensão, com entendimento Então imagine você estar nesse mundo E você ter o seu caminho com as respostas, né? Para todo problema que pode aparecer Então, o que pode acontecer? O caminho só pode se tornar um caminho de paz Não tem para onde correr Provérbios 3,17 Vamos ver palavra a palavra Derec derec Seus caminhos são caminhos de delícia Bondade, amabilidade, encanto, beleza, favor Noam Nativ Pisado com os pés Caminho, vereda Shalom Os seus caminhos são caminhos de delícia Derec derec Noam E todas as suas veredas De shalom Paz Próximo verso É a árvore de vida Para os que dela tomam E são bem-aventurados todos os que a retém Provérbios 3,18 Ets, rae, hasak, achat, tamak Vamos ver palavra a palavra Ets, árvore, madeira, tora, tronco, prancha, né? Vara, forca Tudo que representa a palavra Ets Rai, vida Árvore De vida Hasak Fortalecer Hasak, hasak, né? A gente ser forte Estarmos fortes No conhecimento E na prática da palavra Que não basta só conhecer, né? Tem que praticar Então, olha quanta coisa que Quantas palavras sinônimos Hasak Fortalecer Prevalecer Endurecer Ser forte Tornar-se forte Ser corajoso Ser firme Ficar firme Ser resoluto Ser persistente Tudo representa Hasak Ser persistente No conhecimento da palavra Na prática da palavra Porque falar Até papagaio fala Não é verdade? Então Esse é o grande charme O grande segredo O segredo A chave mestra Das escrituras sagradas É a prática Não é só você Decorar capítulo, versículo E na sua boa vontade Uni-los Um do começo Um do meio Um do fim Para criar Sua própria Seu próprio pensamento Não É você Mostrar com práticas Que aquilo que você aprende Tem um grande resultado Dá um grande resultado Não só para você Mas para todos Que estão ao redor Achar Ir direto Andar Ir em frente Avançar Progredir Tamak Agarrar Segurar Sustentar Alcançar Conseguir Segurar Com firmeza Então aqui a gente Voltando Opa Etz Árvore 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 Raio da vida Etz Rai Razak Aqui ó Etz Rai Razak É a árvore De vida Para os que dela Tomam Que fica firme É forte Achar Ir direto Andar Ir em frente E são bem-aventurados Todos os que a retém Tamak Agarrar Segurar Reter Olha que interessante Que é pelo hebraico Provérbios 3 18 Próximo verso Adonai Rokmah Yassad Eretz Tavon Kunt Shamaim Adonai Com sabedoria Fundou a terra Com entendimento Preparou os céus Provérbios 3 19 Então Desde quando Que a sabedoria Ela existe Desde o princípio Antes de tudo Ela que fundou Tudo Porque Imagina Precisa de uma sabedoria Tremenda Para você criar Um Dois polos Que Está presente Em toda a vida O polo positivo O polo negativo O masculino E o feminino O dia A noite A gente tem Por exemplo Ultimamente Até eu vi Nas redes sociais Um comentário Que agora Não me recordo Bem Mas eu lembro Muito bem Da história Que Como o eterno É perfeito Que o homem Ele representa O sol O sol Tem essa ligação Com o homem Porque ele é sempre Ali Ele sempre brilha Ele sempre está Daquele jeito Ele consegue acordar Feliz todo dia Ele consegue Depende Não 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 São todos Homens Mas ele consegue Ter uma posição Assim Firme Durante bons dias Agora a mulher muda Que nem a lua São fases São várias fases Então É uma forma Até Eu acho legal Da gente Se espelhar Na sabedoria Da natureza Para Com nossa vida Por exemplo A partir daí Você O homem Ele já fala Nossa É verdade A lua tem fases A mulher Tem essa inspiração Com a lua Então Eu vou começar A compreender O lado Que De manhã Ela está com vontade De comer Ela passa o dia inteiro Com vontade De comer morango No outro dia Você vai comprar morango Mas ela já não quer mais Ela quer a banana Ou O abacaxi Ou a melancia Ou outra fruta Entendeu Então E o homem não Ele vai querer morango Ele vai comer morango Durante Um mês inteiro Se deixar Então E vice-versa Também A mulher Acaba entendendo Por que Que o homem Eu gosto de dizer Assim Quando pedem Para mim Fazer alguma coisa Em casa Tem que entender Que eu faço Demora seis meses Mas eu vou fazer Entendeu O homem Mais ou menos Assim Ele faz Mas tem que esperar O tempo dele De seis meses Para poder acontecer Vamos Próximo verso Deixa eu só Dar uma Arrumadinha Aqui Vou pedir Próximo verso Adonai Rokmah Yassad Eretz Tavon Kun Shamaim Adonai Com sabedoria Fundou a terra E com entendimento Preparou os céus Provérbios 3 19 E a gente fala Os céus Os céus Como os céus As pessoas Acho que tem Essa questão De Adonai Ser tudo Que Quando ele é tudo Ele também Quem é o invisível E fora da gente Do invisível É o ar Então Está no céu A gente olha Até para cima Tem aquela mania De inferno E céu Olhar para cima Mas Adonai Ele é tudo Ele é o lugar Ele preparou Foi tudo Aqui O entendimento Preparou os céus Com o entendimento Preparou os céus Sabedoria Afundou a terra Com o entendimento Preparou os céus Ele deixou tudo Planejadinho Tudo bonitinho Para a gente Para a gente Usufruir Mas Foi preciso Ele viu Que foi preciso Uma seleção Natural De quem Vai usufruir Mesmo Quem vai ter Essa condição De poder Usufruir Desse Desse Paraíso Na terra Vamos ver Palavra a palavra Adonai Rukmah Adonai Com sabedoria Yassad Fundar Fixar Estabelecer Lançar Alicerce Adonai Rukmah Yassad Adonai Com sabedoria Fundou Ereds Yassad Ereds Fundou a terra Tavum Compreensão Inteligência Com Ser firme Ser estável Então com entendimento Preparou Estabeleceu Chamai Os céus Provérbios 3 19 Próximo verso Da'ar Tevon 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 Bacá Shachak Haftal Pelo seu conhecimento Se fenderam os abismos E as nuvens Destilam o orvalho Provérbios 3 20 O conhecimento De Adonai É um absurdo Quando a gente Quando você Começa Estudar A Torá E ver Através Da quematria Que vê Através As associações Que tem Com a sabedoria De hoje Científica De hoje É um absurdo É incompreensível Não Ter curiosidade Sobre Eu vejo Por causa Muito Da mídia Hoje Hoje Nós estamos Passando Por um momento De De mais Uma guerra Né Na Na Terra Santa E E A mídia Levanta O prós E os contras Né De 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 todos Os lugares E Adonai Fez tudo É uma briga Do meu Deus É mais certo Que o seu Né E é um só E você pegar Qual que é o primeiro Lá É o pai de Avram Todos Todo mundo Segue o mesmo Deus Deus de É É Elorim de De Avram Adonai de Avram Né É o mesmo Pra uns Ele deu um conhecimento Pra outros Deu outro conhecimento Basta interpretar Eu também posso Muito bem Pegar as escrituras Sagradas A Torá Os escritos Nazarenos E dividir em capítulo E versículo E provar Que eu posso Eu tenho o direito De De fazer mal Ao meu próximo Através Você picotando as escrituras Qualquer um faz Qualquer um faz Né Então toda A escritura Ela tem Uma Um dedo do eterno Ali Ela tem Lógico que ela tem Não tem como É muito detalhado Matematicamente É muito detalhado Né E vamos ver Palavra A nuvem Escorrer Pingar Tal Orvalho Névoa Proverbios 3 20 Próximo verso Ben Luz Ein Natsah Te Te Shia Mismah Mismah Filho meu Não se apartem Estas coisas Dos teus olhos Guarda A verdadeira Sabedoria E o bom Siso Provérbios 3 21 É Não se apartem O que? O conhecimento Da sabedoria De Adonai Né E guarda Aqui ó Guarda a verdadeira Sabedoria E o bom Siso O bom Caminho A A boa Destra Né Os bons Passos Vamos ver Palavra a palavra Ben Filho Neto Criança Membro de um grupo Ben Luz Apartar-se Desviar-se Filho meu Não se apartem Estas coisas Dos teus olhos Luz Ayn Olhos Natsah Guardar Observar Vigiar Manter Guarda A verdadeira Testiar Sabedoria Conhecimento Judicioso Sucesso Guardar Guardar Esse conhecimento De você Usar ele Na prática diária De justiça Né Esse é o grande segredo Nos mínimos detalhes Nos mínimos detalhes Nos centavos Na hora Na hora Tuxiá Tuxiá Mesmá Propósito Descrição Plano Trama Né O bom siso É o caminhar O Né O aguiar O propósito Né Você tem um bom siso Um bom Encaminhamento Guarda a verdadeira Sabedoria E o bom siso Provérbios 321 Próximo verso Hai Nefesh Ren Gargerot Gargerot Porque serão vida Para a tua alma E adorno Ao teu pescoço Provérbios 322 Porque serão vida Para a tua alma E adorno Para o teu pescoço Mas vida Para a alma? Como assim Vida para a alma? A alma já não está Vida Viva Não Existe Está viva Né Mas existe um Eu gosto de umas São três questões Que eu carrego na minha vida Que é Enquanto não Tivemos a resposta Da onde viemos Por que estamos E para onde vamos Somos apenas um câncer Na terra Então a alma Ela pode viver Não só aqui Como pós-morte Como No mundo vindouro E a gente teve uma prova Né A gente tem Onde Eu gosto de falar Onde a fumaça Passar fogo Né E a gente tem a história De Yeshua Então a gente tem um exemplo De que é possível Né Provérbios 322 Porque serão vida Para a tua alma E adorno Ao teu pescoço Vamos ver palavra Palavra Rai Nefesh Vida Alma Rai Favor Graça Gargarot Pescoço Eu gosto dessa palavra Gargarota Garganta Né Lembra Garganta Gargarota Próximo verso Yalak Betcha Derek Nagaf Khegel Então andarás Confiante Pelo teu caminho E o teu pé Não tropeçará Provérbios 323 E não tropeça Porque quando você pega Quando você Tem o conhecimento da Torá Que Adonai está em tudo E em todos É tudo E em todo lugar Você está bem direcionado E mesmo que tenha Um obstáculo No caminho Um Né HaSatã Mesmo que tenha um obstáculo Você Precisa de Ultrapassar os obstáculos Para Conquistar as vitórias Então O mal é bom Né A gente tem essa coisa do mal Ah Eu tenho que seguir Eterno Que senão o mal me pega Não Quem criou o mal foi o eterno Foi Adonai Então Então é bom O mal é bom Vai Vai A visão As vezes É tão ruim Tão ruim Tão ruim Que está servindo de lição Para muitos Então é bom Né Se for para servir de lição Para A evolução Né Para ter humildade Para respeitar a palavra Então é bom O mal é bom Né Palavra Palavra Yalak Ir Andar Então andarás Betra Inseguridade Segurança Né Então andarás confiante Derek Pelo caminho Nagaf Golpear Bater Tropeçará E o teu pé Não tropeçará Provérbios 3 23 Próximo verso Shakav Pahad Shakav Shana Arev Quando te deitares Não temerás Ao contrário Teu sono será suave E te deitares Ao te deitares Provérbios 3 24 E é uma coisa que eu Eu gosto de dizer Para alguns amigos Assim quando eu encontro Né Que Eu acho que Até na última aula Eu cheguei a comentar Que eu gosto de fazer Bastante Projetos sociais Eu gosto de me envolver Comunidade Assim Eu gosto de fazer É Não fico expondo Em redes sociais Nem nada Né Não gosto nem de falar Mas Tocando aqui nesse assunto Entrando aqui Nesse Nesse assunto De deitar Não temerás Ao contrário Teu sono será suave Ao te deitares E muitas vezes As pessoas perguntam Mas o que você ganha Né Fazendo projetos sociais Indo nas escolas Ensinando arte Olha Só de você poder Ter um sono tranquilo Para recuperar a saúde Porque a gente Recupera a saúde No sono tranquilo Olha Só de a gente poder Fazer isso daí Já é uma Grande bênção Né Então É Poder E acordar No outro dia Eu gosto de dizer Que quando a gente acorda A gente nasce de novo Né Porque Durante o sono O seu corpo Está entregue Né Pode entrar alguém ali Fazer algum mal Para você Você nem Não vai dar tempo Porque O seu corpo Está entregue Mas quando a gente acorda É como a gente Nascesse de novo É uma nova chance Né Não é um dia Para a gente Falar assim Ai meu Deus Meu pai Adonai Me faça feliz hoje Não 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 É Todo dia É um dia De acordar E falar assim O que eu posso fazer Para ser feliz hoje Porque Adonai Já está me dando tudo Está dando o ar Está dando a força Para levantar Está dando a força Para trabalhar Então Adonai Já dá tudo Então quando a gente acorda É isso É acordar e falar O que eu posso fazer Para o dia ser melhor No dia de hoje Né Provérbios 3, 24 Vamos ver Palavra a palavra Chacav Deitar Parrad Temer Tremer Reverenciar Tremer de medo Estar assustado Aterrorizado Chacav Parrad Deitar Parrad Quando te deitares Não temerás Chacav De novo Ao contrário Teu sono Será Suave Ao te deitares Xená Arev Será agradável Provérbios 3, 24 Próximo verso Yare Parrad Piton Show Rachab Não temas O pavor Repentino Nem a investida Dos perversos Quando vier Provérbios 3, 22 3, 25 Desculpa Lembra que eu falei Quando você está Com Adonai Você não vai temer E mesmo que aconteça Vai ser um mal Compreensível Compreensível Não vai ser um mal Que vai chegar Na sua vida E você não vai saber O que fazer Porque você tem Adonai Você busca A justiça Pela Torá No manual De ser um bom humano Quando você busca Pronto A TV quebrou Pega o manual O celular Deu pau Pega o manual O computador Deu pau Pega o manual O ser humano Deu pau Pega o manual A Torá As escrituras Provérbios Eclesiastes Salmos Quanta energia Tem Em cada texto Que pode mudar A vida das pessoas Mudar A minha vida A sua vida Através de palavras Não é nem através De remédio Físico Pírola branca Que a gente nem sabe O que tem ali Não é nada disso É palavra É você com você mesmo Você se torna a igreja Você se torna o templo Você se torna o pastor Como eu vou me tornar Pastor de mim mesmo Cadê as ovelhas Olha quantas O nosso corpo humano É um universo Existem bactérias Que tem num órgão Que não tem num outro órgão Que não tem Ou Células Células diferenciadas Enfim O nosso Moré Renato de Pris Pode Dizer melhor isso Mas cada órgão É um Como se fosse um planeta E quem é que está Regendo esse planeta? É o pastor Quem é o pastor? Aquele que tem a livre escolha De saber o que vai colocar para dentro O que vai soltar para fora Através da boca Quais são as práticas Que tudo gera energia Se você faz a energia de doação Lógico que você está mexendo com a energia do universo E aquilo vai voltar Então as práticas Estão ali diárias E isso faz com que a gente se defende também Dos obstáculos que vêm na vida Não só a gente se defende Mas a gente tem a abertura Para ser compreensível E vamos ver Palavra a palavra Iare Temer Reverenciar Ter medo Não temas Terror Parade Pavor Parade Repentino Piton Repentinamente Surpreendentemente Show Devastação Rachá Perverso Criminoso Bo Nem a investida dos perversos Quando vier E o pardento Entrar Chegar Ir Vir Para dentro Bo Provérbios 3 25 Próximo verso Adonai Kessel Chamar Regal Leket Porque Adonai Será a tua esperança Guardará os teus pés De serem capturados Provérbios 3 26 Esperança Eu sempre gosto de dizer Que Adonai Será A esperança Não daquele que espera É a esperança De esperança De fazer acontecer Enquanto o mundo Já está sendo preparado Para você Você não está parado Esperando Que é Você está tendo esperança Você não está esperando É diferente E ele guardará os teus pés E ele guardará os teus pés De serem capturados Assim como São hoje De ser capturado Mesmo Pelo inimigo Ou então Alguém que Não explícito Sem ser capturado Mas por exemplo Golpe Tomar um golpe Hoje Que tem tanto Tomar um golpe De uma internet Eu mesmo Há uns anos Atrás Eu tomei um Que me ligaram Falando que eu tinha ganhado Não sei o que E eu achei que era Porque era uma empresa Pequena Daí sorteia mesmo Quando vi Clonaram o meu celular Aí saí ligando Para todo mundo Falando para a família Família Eu sou pobre Se me ligarem Pedindo dinheiro Não sou eu Eu também não vou ter Para pagar não Né Então não emprestem Dinheiro para mim Por favor Se ligarem aí Falando em meu nome Que eu estou sequestrado Essas coisas assim Já aconteceu já Né Então se a gente Está com a Donai Até nessas coisas aí A gente Acaba sendo Defendida Né Acaba sendo guardado É Porque Quando você Busca a santidade Quer fazer as coisas Separadas Você se torna santo Não tem como Dizer que não Né O santo é o separado O que é o separado Aqueles que não Aquele que não faz A mesma coisa Que todo mundo faz Isso é ser santo Né Adonai Adonai Que é céu Lombos Flanco Porque Adonai Será tua esperança Guardar Vigiar Observar Prestar atenção Chamar Guardará teus pés Leked De uma captura De uma tomada Leked Captura Provérbios 3 26 Próximo verso Maná Tov Baal Yad El Asá Não deixes De fazer bem A quem O merece Estando em tuas mãos A capacidade De fazê-lo Provérbios 3 27 Que é Como eu falei A justiça Né A Tzedakah Né É preciso fazer Tzedakah Sempre Tzedakah É As religiões Usam Tzedakah Né Da força Tzedakah Que é Pedem doação Né O dízimo Para aqueles Que estão dando Receber de volta E muitos Recebem de volta Assim Tenha a benção Alcançada Porque soube Trabalhar essa Energia de ação E reação Que já existe No universo Né Já está no universo A energia de ação E reação Toda vez que você Faz a sua doação Você pode ter certeza Que a Donai Está olhando Por você E uma hora Volta Volta no sono Tranquilo Né Que gera saúde Volta numa Boa amizade Acaba Acaba Sempre voltando Né E se fizer o mal Também né Se não fizer A Tzedakah Também Se você tirar Daquele que precisa Ou colocar uma pedra De tropeço Para a pessoa Cair Cair né Para você Dar risada Depois Para né Existe Eu não vou me recordar Bem se era Provérbios Eclesiastes Mas Diz que se O seu inimigo Estiver sofrendo E você parar Para dar risada Dele O sofrimento Dele para Né Adonai Não gosta Não gosta Só porque Seu inimigo Está passando A dificuldade Você ficar rindo dele Não pode É difícil Para a gente Né Ser humano Às vezes Às vezes as pessoas Faz Tanto mal Para a gente Tanto mal Para a gente Que quando você Vê a pessoa Se ferrando Você fala Tá vendo Não falei Não falei A gente não pode Nem falar isso Né A gente tem que orar Para que a pessoa Se levante Também Apesar de tudo Né Que Tem gente Má Nesse mundo Todo mundo Conhece Algum Uma pessoa Má Bendito seja O nome De Adonai Que nos proteja De todo mal Próximo verso Palavra a palavra Maná Reter Segurar Não deixe de fazer bem A quem o merece Manter Conter Tov Bom Agradável Amável Baal Proprietário Marido O senhor Então não deixe de fazer bem A quem o merece Baal Né Não é só marido Né Você vê O proprietário Por exemplo Então Quem o merece Yad Mãos El Né Que antigamente Era conhecido como Fala Deus Né Semelhante a Deus Poderoso El Gabriel Miguel Rafael Tudo tem Essa ligação Com Elorim El de Elorim Né Assar Fazer Manufaturar Realizar Fabricar Estando em tuas mãos A capacidade De fazê-lo De Manufaturar Assar Próximo verso Amar Rea Yalak Shov Mahan Natan Yesh Não digas ao teu próximo Vai e volta amanhã Que te darei Se já o tens contigo Provérbios 3 28 Né E Diz que tem uma história De um De um palestrante Que ele Chamaram ele Pra ele fazer Uma palestra Um sábio Chamaram ele Pra fazer uma palestra E ele É Não cobrou nada Só que aí No dia da palestra Ele chegou Aí no camarim Ele pegou e falou Eu quero Três mil reais No meu bolso Agora Senão Não faço a palestra Mas mestre Você Falou que Não Não ia cobrar E agora Quer os três mil reais Ele falou Eu quero os três mil reais Aí Ele Pegou os três mil reais Pôs no bolso Conseguiu Foi lá Correram Pegaram os três mil reais Colocou no bolso Foi Fez a palestra Foi a melhor palestra Da vida dele Na hora que ele saiu Chegou no camarim O Contratante chegou Ele falou Mestre Muito obrigado Pela sua palestra Mas eu não entendi Por que você fez isso Ele pegou os três mil reais E devolveu O pono Falou Tá aqui o dinheiro Agora que eu não entendi Mesmo Porque Você pede Três mil reais Faz a palestra Melhor palestra Que eu já vi Agora devolve o dinheiro Aí ele fala Você não sabe O prazer Que é fazer uma palestra Com três mil reais No bolso Mesmo que não seja seu E é mais ou menos Assim mesmo A gente tem essa coisa De quando a gente tem dinheiro A gente quer ficar Um pouquinho mais Com o dinheiro Pra ver se rende Mas não rende Não Tem que pagar Tem gente ainda Que quando Recebeu dinheiro Não Já paguei Mas você não recebeu Não Recebi Mas já paguei De tanta dívida É mais ou menos assim Então Aqui é muito disso Não digas ao teu próximo Vai e volte amanhã Que te darei Se já tens Já o tens contigo Provérbios 3, 28 Vamos ver Palavra a palavra Amar Amar Dizer Falar Proferir Amigo Companheiro Camarada Outra pessoa Não digas ao teu próximo Yalak 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 Ir Andar Ou vir Vai e volte Dar 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 por estabelecer Vai e volta amanhã Que te darei Que te darei Ser Ser existência Substância Há ou existe Se já o tens contigo Provérbios 3, 28 Próximo verso Harash Ra Rea Yashav Betra Não maquines o mal Contra o teu próximo Pois que habita contigo Confiadamente Provérbios 3, 29 Isso a gente tem muito Em famílias De você Conviver Está convivendo com alguém Que Malemar A gente consegue olhar No olho E tem muito disso Tem uma frase Que diz Que é melhor Um amigo Do que um irmão A gente acaba fazendo Porque Às vezes O amigo Está mais perto Que o irmão Na hora de uma necessidade É forte Isso daí E às vezes A gente tem Pessoas dentro de casa Que Não compreendem A evolução E a gente acaba Também não Pecando nesse sentido Por exemplo Eu tenho Um irmão Meu irmão A gente se dá muito bem Hoje em dia A gente se dá muito bem Graças ao eterno E E eu lembro Quando a gente era pequeno Tinha brigas Então Com o tempo cresceu E hoje Por exemplo Eu não posso Dar conselhos Para o meu irmão No sentido De alguns conselhos Que eu tenho em mente Para dar para ele Porque ele não vai Me enxergar Como O Márcio Luan Que evoluiu Que cresceu Ele vai Me enxergar Como o Márcio Luan Que uma vez Ele tacou uma panela Nas minhas costas E eu empurrei ele Ele bateu o joelho No chão De concreto E machucou o joelho Ele vai lembrar isso Para o resto da vida Então Essa coisa Essa coisa Do parente Ele não vai enxergar A sua evolução Ele vai ver Lá atrás O que você fez No passado E vai te jogar Por aquilo Para o resto da vida Ele vai ter Aquela casca Com relação a você E vice-versa Também Então É É bem difícil Isso Então a gente tem que Estar Em constante oração Para não maquinar O mal Contra o nosso próximo Principalmente Aquele que habita Com a gente Confiadamente Provérbos 3 29 E existe muito Até de casal Casais Que tem aquela coisa Da família Só que Muitos casais Aprenderam Que o amor Vem através do dinheiro Tendo dinheiro A gente consegue Dar amor Mas Para se ter dinheiro Não tem tempo Para ensinar o respeito E hoje Muitos casais Buscam O amor Dos filhos Ou o respeito Pelo menos Mas não tem nenhum Nem outro Só consegue O amor Do filho Quando a junta Dinheiro E coloca o pai Ou a mãe No asilo Enfim Vamos ver Palavra a palavra Próximo verso RIV RIV RINA GAMARRA Não contendas Com alguém Sem causa Se não te fez Nenhum mal Provérbios 3 30 Tem muito isso Em trânsito Briga de trânsito Acontece muito A pessoa Acorda Irritada E encontra Com o outro Mais irritado Ainda E aí Dá no que dá São egos Egos inflados Provérbios 3 30 Não contendas Com alguém Sem causa Se não te fez Nenhum mal Palavra a palavra RIV Demandar Contender Adam Homem Humanidade Rinan De graça Por nada Sem causa GAMAR Resolver completamente Recompensar O mal Ruim Mal Não 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 responda O mal Com o mal Responda sempre O mal Com o bem Isso é um segredo Uma frase Que a gente tem que carregar Com a gente A todo instante Já que Existe A questão Da ação E reação Provérbios 3 30 Próximo verso Caná Ish Hamas Bahar Derek Não tenhas inveja Do homem Violento Nem escolhas Nenhum Dos seus caminhos Provérbios 3 31 Palavra Caná Invejar Ter ciúmes Ser invejoso Ser zeloso Não tenhas inveja Ish Homem Hamas Hamas Violento Não tem outro significado Essa palavra Eu não vou entrar Nesse contexto também Não tenhas inveja Do homem Hamas Violento Escolher Eleger Decidir Se pôr Barrar Nem escolhas Derek Caminho Seus caminhos Provérbios 3 31 Próximo verso Adonai Toivah Luz Yashar Sot Porque o perverso É abominável Adonai Mas com os sinceros Ele tem intimidade Provérbios 332 Intimidade Ele tem intimidade Deixa eu só Mexer aqui Arrumar esse texto aqui Opa Aqui Pronto Porque o perverso Abominável Adonai Mas com os sinceros Ele tem intimidade Lembra que eu falei Intimidade Porque ele é o lugar Então se ele é o lugar Então você tem intimidade Com ele De acordar Pensando nele De andar na rua Pensando nele De todas as ações Que acontecem no seu dia Você pensar Por ele Pela Torá Isso é intimidade Quando você tem intimidade Que se vai encontro Que nem ima As coisas são mais compreensíveis Palavra a palavra Adonai Toivah Porque o perverso É abominável Adonai Abominação Luz Apartar-se Desviar-se Reto Honesto Correto Direito Mas com os sinceros Existe conselho Conselho Assembleia Sod Adonai Toivah Luz Yashar Sod Provérbios 3 32 Próximo verso Merah Adonai Bait Rashah Nave Tzadik Barak A maldição de Adonai Habita na casa do ímpio Mas a habitação do justo Abençoará Provérbios 3 33 Lembra que eu falei Sempre aqui hoje Eu estou falando sobre compreensão Ser compreensível Até mesmo com o mal A maldição de Adonai Habita na casa do ímpio Porque na casa do justo Não existe maldição Se quebra um copo Não é maldição Agora no ímpio Se torna uma maldição Se quebra um eletrodoméstico Na casa do justo Não é maldição Agora do ímpio Se torna maldição Então até as pequenas coisas Não são compreensíveis Então as coisas Acabam se tornando Maldição Quando se tem A amizade de Adonai A gente aprende A sabedoria E essa compreensão Do mal As vezes É necessário Buscar ao redor Para ter essa compreensão Não está direto Ali no ponto As vezes é preciso Você sair Aleijar a cabeça Pedir em oração Respirar fundo Para adquirir a compreensão Não é ali na hora Mas Adonai Ele dá Porque você está buscando Por ele E não por você Nós não somos nada Palavra a palavra Próximo verso Próximo verso Certamente Ele escarnecerá Dos escarnecedores Mas dará graça Aos mansos Provérbios 3 34 Ele vai dar a graça Para quem? Para os que estão na guerra? Para os que colocam A roupa de exército Falando que é Exército De Vou falar Exército de Deus Né? Não Dará graça Aos mansos Né? Não discuta No caminho Provérbios 3 34 Vamos ler Palavra a palavra Lutz Lutz Escarnecer Desprezar Falar arrogantemente Natan Dar Por Estabelecer Rem Favor Graça Charme Ani Pobre Aflito Humilde Miserável Né? Os mansos Provérbios 3 34 Próximo verso Para finalizar a aula de hoje Rakan Naal Kavod Kesil Rum Kalon Os sábios Herdarão honra Mas os loucos Tomam sobre si Vergonha Provérbios 3 35 Vamos ver Palavra a palavra Rakan Sábio Naal Tomar como possessão Adquirir Herdar Rakan Naal Kavod Glória Honra Glorioso Abundância Kesil Tolo Estúpido Estuto Simplore Arrogante Rum Erguer Levantar Estar alto Ser elevado Ser exaltado Kalon Vergonha Desgraça Desonra Ignomínia Os sábios Herdarão honra Mas os loucos Tomam sobre si Vergonha Provérbios 3 35 Por que os sábios Herdarão honra Porque eles buscam A sabedoria E a sabedoria Nos leva Para um bom caminho Um caminho Justo Um caminho De honradez Mas os loucos Tomam Sobre si A vergonha Passa vergonha Com coisas Pequenas Passam vergonha Com Pre Ocupações Desnecessárias Para se conquistar O mundo vindouro Para se conquistar A xalão Aqui Fazer o paraíso Aqui Pois nós Temos A livre escolha De fazermos Aqui Esse plano Inferno Ou céu Os sábios Herdarão honra Mas os loucos Tomam Sobre si Vergonha Provérbios 3 35 Bom Finalizando aqui Mais um estudo De hoje De Provérbios 3 Essa é a parte final Semana que vem Capítulo 4 Muito obrigado Pela atenção De todos Muito obrigado Por poder Estar compartilhando O estudo De Provérbios Com vocês Eu não sou Um professor Eu sou um aluno Estudo Pratico Faço a aula Aqui Compartilho com vocês Estudando junto Também Eu faço até questão De não nem Ficar lendo Assim Lógico Eu estudo bastante Provérbios Gosto bastante Ouço bastante Mas aqui Para o estudo Eu prefiro Deixar aqui E que Venha do coração As minhas palavras Nada Montado Nada Porque Eu acho que Adonai é simples E a gente tem que buscar Na sua simplicidade Tudo que a gente faz Na vida Que quando a gente Busca pela simplicidade Tudo acontece Pelo simples Até as coisas grandes Acontecem Pelo simples Né Bom Paz Saúde Prosperidade Segurança Bem-estar Alegria E felicidade Que vem de Adonai Em nome de seu filho Yeshua Amém Amém Shalom Shalom Muito obrigado A todos Muito obrigado A todos os irmãos Irmãs Que acompanham aqui O canal Que acompanham também A gente durante a semana De manhãzinha Que toda manhã A gente faz Né Nossa chamadinha ali Pensando No dia Às vezes pensando Na paraxá Às vezes refletindo Né Ao caminhar Ver uma flor Faz uma filmagem Ver uma rosa Ver um animal Faz uma paisagem Né Faz uma imagem Pra gente poder Compartilhar E deixar O nosso canal Testifar Mais Sempre Mais bonito Muito obrigado A todos De verdade De coração E Até a semana Que vem Com a permissão De nosso Bom Tov Adonai Muito obrigado Bendito seja Seu nome E Para finalizar Na música final Rafa 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 Amém. 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 Amém.